Música Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, está no ar o programa desta quinta-feira, dia de TBT. Se você tem alguma lembrança aí na sua memória que você quer expor nas redes sociais, faz o seguinte, faça isso, que é para poder você trazer os tempos bons de volta. E olha só meu povo, tem muita ocorrência no programa desta quinta-feira, muitas ocorrências dessa última madrugada aí de agora, de manhã, que você vai ficar sabendo a partir de agora aqui comigo, coladinho, eu e você, você e eu na tela do Namira. E olha só, você quer fazer só a denúncia? Faça o seguinte, nós temos os nossos números telefônicos, o nosso número residencial é esse aqui, 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952. Aí você disser para mim, meu senhor Luiz, eu não tenho como ligar para você, telefone fixo, telefone residencial, eu vou dar o número do WhatsApp para você não ficar sem falar comigo, minha gente. Gente, é esse aqui, ó, 99327-6649, 99327-6649, tá ok? Tá tudo certo? Então vamos de informação, porque na noite de ontem, um tiroteio entre facções criminosas deixou dois mortos e vários feridos, sabe onde? Lá na comunidade do Parque Mauá, na zona leste da capital. Um dos bandidos também morreu ao trocar o quê? Tiros com a polícia, esse daí, para mim, pode ficar tranquilo. Durante a fuga, os moradores viveram momentos de terror, minha gente. Pelo menos sete pessoas foram baleadas. Você vai ver isso, você que tá aí do outro lado, a partir de agora, aqui na tela do Namira. Uma população aterrorizada e também em alerta lotava as ruas. As marcas de tiros ficaram espalhadas por diversos pontos deste açougue. O local foi um dos pontos onde se concentrou o tiroteio, na comunidade Parque Mauá, na zona leste de Manaus. Os criminosos chegaram em um carro de modelo e placas não identificados. Ao ver que o alvo deles estava aqui dentro deste açougue, começaram a atirar diversas vezes. Três pessoas foram baleadas aqui dentro e uma quarta, que conseguiu fugir, foi baleada nas mediações. Na parte baixa da comunidade, o corpo de um homem também vítima do ataque. Eric Rabelo Frois, de 21 anos, morreu depois de ser atingido com um tiro na cabeça. Um dos carros usados pelos criminosos chegou a colidir com uma viatura da polícia. Ele também serviu de barricada para impedir a entrada dos militares. Na mesma rua, este outro carro, com a placa adulterada, também foi abandonado pelos bandidos. No total, seis pessoas foram socorridas por populares e levadas ao Hospital João Lúcio. Por lá, famílias desesperadas em busca de informações. O sobrinho desta mulher foi um dos baleados. Cleiderson Silva da Cunha, de 18 anos, foi atingido nas coxas e no ombro. Ele se envolvia com gente que não prestava lá também, né? Na verdade, se envolve, né? Mas, né, Deus sabe de todas as coisas e eu creio que ele vai sair dessa com vida. Ainda no hospital, Vitor Moreira dos Anjos, também de 18 anos, já deu entrada sem vida. A família não conseguia acreditar na morte do jovem. Meu Deus do céu, não estou fazendo nada, Senhor, do nosso mar. Outras quatro pessoas seguem internadas. Uma delas é Emerson Ribeiro Printes, de 27 anos. Ele foi atingido na cabeça e no ombro. O quadro clínico dele é grave. Enquanto as vítimas recebiam socorro, no Parque Mauá, a resposta da polícia. Um dos suspeitos foi preso tentando fugir do local, infiltrado em meio à população. Rodrigo da Silva Araújo, de 24 anos, dirigia um dos carros usados no ataque. Segundo o mesmo, ele transportava cerca de 14 indivíduos até o local e tinha mais dois carros dando apoio. Um outro suspeito, que não foi identificado, morreu ao trocar tiros com a polícia em uma área de mata da comunidade. Com ele, os militares apreenderam este revólver, munições, esta camisa personalizada com o nome de uma facção criminosa e um colete balístico. No final da noite, no hospital Platão Araújo, Pablo Ferreira dos Santos, de 25 anos, deu entrada com um tiro no tórax. A bala ficou alojada no pescoço dele. Mesmo assim, o homem estava consciente e estável. Para as autoridades, o tiroteio que tirou a paz dos moradores do Parque Mauá foi uma disputa entre facções criminosas. Uma constatação encontrada em cada canto da comunidade. Agora, cabe à polícia descobrir quem são os demais integrantes do bonde, que deixou aparente a vulnerabilidade do Estado no que diz respeito aos grupos criminosos que atuam na região norte do país. Obrigado aí, Valdir Adriano. Excelente matéria. E como ele terminou? Demostra isso aqui, demonstra a vulnerabilidade do nosso Estado, do Amazonas, referente a essa disputa de facções que nós estamos vendo e que não podemos fazer nada, infelizmente. Nós, nós aqui, eu e você, cidadão de bem. Porque a polícia, minha gente, até trocou de viatura, Leandro. Até a viatura está nova. Mas aí ajudar, equipar os nossos policiais, equipar quem está nas ruas, aí a gente não vê. Aumentar o efetivo, aí a gente não vê. O que a gente vê? Delegacias fechando 5 horas da tarde. Dips que não conseguem ficar 24 horas para abordar ali as denúncias, para receber as denúncias da população. Olha só a realidade, gente. Essa aqui que você está vendo. A realidade é essa. Confronto entre facções para ganhar espaço nos bairros. Se infiltrando em meio de pessoas de bem. De pessoas que pagam o seu imposto, pagam o seu imposto, né? De pessoas que pagam e exercem seus direitos ali. Mas que infelizmente tem que conviver com essa bandidagem que está solta aqui em Manaus. Olha só, para você perceber como a situação é complicada. Pelo menos três desses camaradas, dois eram de 18 anos e o outro de 22. Para você ver como é que o tráfico está dominando todas as áreas. Todas as áreas. Infelizmente, todo mundo, de qualquer faixa etária, para eles não importa quantos anos a pessoa tem. O que eles querem é aumentar o exército criminoso, criminoso, que não se restringe somente em pessoas com vulnerabilidade social. Você acha aí que a facção criminosa só recruta gente que é de fácil acesso, com vulnerabilidade social. Pessoas que não têm recurso. Nada disso, meu amigo. Tem muita gente aí, tem muita gente aí que tem grana. Tem muita gente aí que até muitos aí são envolvidos e são personalidades aqui do Amazonas. Mas eu não vou falar nada não, porque é até complicado, minha gente. Mas olha só, é isso que acontece. Camarada tem 18, 17 anos, 20 anos e quer entrar para essa vida achando que vai ser fácil. Achando que vai ganhar o dinheiro dele e depois vai sair. Pelo menos para dois não aconteceu, não teve essa sorte. Infelizmente ainda teve um encapetado que ainda tem sangue, né? De gato, eu acho que é sangue de gato, meu. Tem sete vidas, porque uma bala alojada no meio da garganta, o camarada está vivo? Pelo amor de Deus, se esse camarada não nascer de novo e mudar a história dele, meu amigo, vai abraçar o capeta mais cedo ou mais tarde? É assim, minha gente. E eu quero saber de você que está aí na sua casa. Está acontecendo alguma coisa dessa forma? A movimentação está estranha por aí? Você está com medo de andar na rua, altas horas da noite? Faça o seguinte, denuncia aqui para o programa Anamira, que nós vamos levar até uma equipe de reportagem até você para mostrar a realidade que você está vivendo. Agora vai ter que ser assim, a gente vai ter que mostrar todos os dias ocorrências em vários bairros para mostrar para o poder público o quão frágil a nossa população está. O quão frágil. Porque parece que tem gente que está acontecendo isso daqui, está tapando os olhos para não ver? Ou está fingindo que não está vendo? Ou está fingindo que não está vendo? Situação, minha gente. Que situação, minha gente. É belíssimo o trabalho da polícia que conseguiu prender esses camaradas. Conseguiu prender esses camaradas. E eu vou agradecer sim. Graças a Deus, nenhum policial morreu. Só morreu o bandido. E para mim, tanto faz como tanto fez. Bandido morrendo e inocente continuando vivo. Policial continuando vivo. Para mim, é o que importa. Está ok? Vamos mudar de assunto. Não, é quase o mesmo assunto? Quase o mesmo assunto. Ainda falando sobre o caso Mauá, que deixou vários feridos após o tiroteio durante a noite, a Meixa Piama, que vai entrar ao vivo aqui com a gente, traz mais informações. Traz para mim a Meixa Piama aqui na tela. Pois é, isso mesmo. Olha, das cinco pessoas que deram entrada no hospital e pronto-socorro, João Lúcio Pereira Machado, depois de um intenso tiroteio no Parque Mauá, no bairro Mauazinho, na zona leste de Manaus, apenas uma dessas pessoas recebeu alta na manhã desta quinta-feira, que foi a Elenilce Moraes, de 28 anos. Ela foi atingida com um tiro na testa e ficou com a bala alojada entre a pele e o osso do crânio. Mas o projeto foi retirado e, segundo a equipe médica, ela sobreviveu. Já o Jonatas Fabrício, de 16 anos, foi atingido com um tiro no pescoço. O Clé de Nilson da Cunha foi atingido com três tiros nas coxas e ombro. O Bruno Marinho, de 21, um tiro na barriga e perna direita. E o Emerson Ribeiro Printes, de 27 anos, foi atingido com um tiro na cabeça e continua internado em estado grave. O quadro dele de saúde não obteve nenhuma melhora depois da entrada dele na unidade hospitalar. Todos quatro seguem internados no hospital pronto-socorro João Lúcio Pereira Machado. E eu volto com você aí no estúdio. Obrigado aí, meio chapiama. É, minha gente. Traz pra mim a imagem dos camaradas de novo. Traz pra mim a imagem daquele camarada que não quis ser identificado. Colocou um papel ainda no rosto, Léo. Colocou um papel no rosto. Enche a tela aí pra mim que eu quero trazer aquela imagem pra você do camarada que tá ali na cadeira de rodas. Aí ele pega aí e coloca o papel, não quer mostrar a cara dele. Mas quando é pra matar os outros, quando é pra vender droga, o camarada expõe a cara e diz Eu sou o traficante. Sou eu que sou o cara. Meu Deus do céu. Oito pessoas foram presas durante a Operação Lírio do Vale para desarticular uma organização criminosa que comandava o tráfico no bairro que leva o mesmo nome. Meg Chapiama traz os detalhes na tela do Namira. Ok. Bom dia Luiz, bom dia a todos que estão acompanhando o programa Namira. Nós estamos aqui no 19º Distrito Integrado de Polícia na Zona Oeste de Manaus porque oito pessoas foram presas durante a Operação Lírio do Vale. Só que sete foram apresentadas hoje aqui na delegacia porque a oitava pessoa já está na penitenciária. Quatro mulheres e três homens foram apresentados na manhã de hoje. Mas quem vai dar mais detalhes é o delegado titular Aldenei Góes aqui da delegacia que participou dessa operação, né doutor? Sim, isso aí é mais uma ação do 19º DIP, ação de pura investigação. Nós observamos essas pessoas por quase dois meses, acompanhamos os passos delas, vimos o momento com que elas se articulavam e a relação delas com o tráfico de drogas. Comprovado isso, nós solicitamos a prisão preventiva, solicitamos 11 mandados de prisão preventiva, todos deferidos pelo Poder Judiciário e desses 11 mandados nós conseguimos cumprir oito deles. No caso, doutor, essas sete pessoas, essas mulheres, a gente vê a participação de mulheres nesse crime organizado, elas eram as cabeças aí desse grupo? Algumas delas sim, agindo como gerentes, ou seja, distribuindo. Porque a droga, normalmente a polícia se depara com a venda da droga para o usuário final. Mas aquela pessoa que está vendendo a droga ali na rua, existe uma pessoa que entregou aquela droga para ele. Existe uma pessoa também que organizou a disposição dele, até porque ele trabalha em determinada área, exerce aquele trabalho ilícito em determinado local, porque é autorizado. Então, algumas mulheres trabalhavam com isso. E a gente tratou de ver as castas, a hierarquia do grupo, para saber quem comandava, quem era o chefe. Inclusive, foi aí que nós chegamos ao chefe da organização, que atuava diretamente da cadeia. No caso, doutor, nós também participamos da apresentação do careca, lá na delegacia especializada em homicídios e sequestros, que teria sido preso lá na cidade de Fortaleza. Qual seria a participação dele dentro dessa organização? Bem, ele, essa pessoa, ele é uma pessoa perigosa, tanto é que ele já é investigado pela delegacia de homicídios, que teve que ir até em outro estado para capturá-lo, responsável por homicídios praticados. Agora, fora a investigação desenvolvida pela delegacia de homicídios, pelos homicídios que ele praticou. Fora isso, no meu caso aqui, ele é investigado tanto por tráfico de droga, por atuar nessa organização como um dos líderes, assim como também por ter praticado uma tentativa de homicídio contra outra pessoa. Veja só, é uma pessoa que tem vários processos. Não é o primeiro processo que ele responde por porte ilegal de arma, por homicídio. E, dessa forma, tirando essa pessoa de circulação, conseguimos que esses crimes cessem. No caso, doutor, essa organização também, ela é suspeita de mandar matar os outros desafetos de outras facções? Infelizmente, isso tem ocorrido muito. Como o tráfico de droga precisa de determinada área, precisa de determinado número de clientes para dar vazão. Afinal, se eles ficam com a matéria, com o produto entorpecente em mãos, estão mais sujeitos à ação policial de ser apreendido aquele produto. Então, eles precisam de determinado território, com determinado número de viciados, para que eles possam escoar o material deles. Quando há conflito por área, quando duas pessoas começam a vender na mesma área, há um conflito entre eles que pode culminar em homicídios. Há quanto tempo vocês viram investigando, doutor, essa organização? Desde maio, nós passamos a observá-los. Como eu já falei antes, isso é uma ação controlada. Passamos a observá-los, o que eles faziam. Não nos interessava prender imediatamente, prender aquela pessoa que estava com a droga lá no final. Se ela era presa, nós passávamos a acompanhar. Deixávamos que ela fosse presa, deixávamos que ela até saísse da cadeia e passamos a observar com quem ela se comunicava. Porque fatalmente é o que tem acontecido. As pessoas são presas pelo tráfico de drogas e, ao saírem para que recebam uma nova chance de continuar sua vida, de trabalhar, eles retornam para comercializar aquela droga de anteriormente. E, pelo contato que eles mantinham, nós sabíamos quem estava gerenciando, quem estava fornecendo a droga e quem comandava de cima, oferindo lucro com tudo aquilo. No caso, doutor, as investigações vão continuar. Vale ressaltar que a polícia, o 19º DIP, está trabalhando também em outras áreas aqui da Zona Oeste também, né? Sim, isso aqui não é o único grupo e nós contamos muito com o apoio da população. Como sempre falam, nós trabalhamos em prol da população e contamos com ela para que nos forneça informações. Então, se há outros grupos, como esse grupo foi denunciado e nós conseguimos comprovar que realmente existia esse grupo criminoso, se existem outros grupos, se existem outras pessoas que trabalham, que oferem lucro desse tipo de crime, as pessoas podem nos procurar, diretamente no 19º DIP, relatar o fato ou ainda pelo 181. É possível ligar para o 181 sem se identificar e narrar o que acontece, quem leva, quem são os carros envolvidos, quem leva a droga, quem traz a droga. Porque, dessa forma, você consegue fazer cessar o tráfico de droga. Obrigada, doutor. E esse foi o delegado titular aqui do 19º DIP, sete pessoas fora de circulação. Luiz, quatro mulheres e três homens que daqui da delegacia vão baixar penitenciária. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado aí, Meio Chapiama. Quero agradecer também ao delegado Aldenei Góes, que é o titular lá do 19º DIP. Obrigado pela disponibilidade, por ter nos aguardado para entrarmos com as informações exclusivas aqui no programa Namira. E olha só, minha gente, são sete pessoas que, supostamente, comandavam o tráfico na área da Zona Oeste de Manaus. É importantíssimo esse trabalho, importantíssimo essas investigações. A gente percebe que não é um trabalho de um dia só. É um trabalho que teve todo um planejamento, onde policiais de investigação do 19º Distrito da Grada de Polícia ficaram um bom tempo aí pesquisando, acompanhando os passos desses camaradas até conseguir, ó, fechar o ciclo e colocar todos atrás das grades. Agora, cabe à justiça também ajudar, né, meu amigo? Cabe à justiça também ajudar. Olha só, uma dupla foi presa com uma arma de brinquedo. É, meu amigo, sabe o que eles estavam tentando fazer? Eles estavam tentando roubar um motorista de aplicativo com a arminha de brinquedo. Quem conta essa história é o Wanderlei Modesto na tela do Namira. Trânsito fechado para a bandidagem aqui no bairro da Redenção. Essa ocorrência foi registrada pela 17ª CICOM no comando do competente sargento Cristiano, sargento Meira e cabo Jaciel. Estavam em patrulhamento pela Zona Oeste de Manaus quando, de repente, receberam a informação de que este homem, um Uber que não quer se identificar, não quer mostrar o rosto, temendo represália. Estavam nas mãos de bandidos. Os bandidos pegaram o Uber e aí já iam praticar o mal. Já iam fazer a maldade com ele. Foi quando a polícia chegou na rua Campo Grande, no bairro da Redenção. Você faz Uber há quanto tempo? Um ano e meio. Um ano e meio. Um ano e meio. Já tinha passado por essa situação? Nunca. Nunca. Como é que foi essa situação? Eu recebi uma chamada próximo lá do local da rua Campo Grande mesmo. Eu parei o carro no local onde... para embarcar o passageiro. E essas três pessoas se identificaram como sendo usuário do Uber. Eles entraram no carro. Eu perguntei qual era a direção que eles iriam. Posteriormente, eles iriam para o Amazonas Shopping. Só que nessa hora houve controvérsias pelo próprio aplicativo. Mostrava um outro endereço. Foi logo que eu percebi que se tratava de bandidos. Ele mandou parar o carro. Logo em seguida, anunciou o assalto. E eu percebi que não era uma arma de fogo, era um simulacro. E eu desci do carro e comecei a chamar a atenção das pessoas que estavam próximas. Mas foi quando ele saiu do carro e correu as três pessoas. Logo em seguida, a viatura chegou. Conseguiu, com êxito, prender dois infratores. E a terceira conseguiu fugir. O sargento Cristiano, que está fazendo nesse momento o registro da ocorrência, chegou na hora. Sargento, o senhor chegou na hora, obteve êxito. Eu disse a ETAI que o trânsito está fechado para bandido. Porque enquanto a polícia está na rua, o bandido com certeza vai ficar amufambado. Vai ficar amuado, vai ficar intocado. Mas esse aí, eram três? Quantos eram, sargento? Três elementos. Três elementos? O senhor tem o nome deles aí? O seu primeiro infrator é o Guilherme. Guilherme Alcântara. E junto com a menor de idade, Eslen, que também atuou no crime com ele nesse momento. Eram só dois, então? Eram três. Eram três. A outra conseguiu escapar e ninguém conseguiu mais informações dela. Eram um homem e duas mulheres? Isso. Um ali armado com um simulacro, arma de fogo e ela com uma faca. Agora, sargento, o interessante é o seguinte, que sempre colocam o menor na parada, que é para justamente desvirtuar a situação. Mas a polícia chegou lá e pegou o de menor, vai mandar para o de menor, né? E o de maior vai ficar aqui. Ele já é o Zervezeiro? Já responde por algum crime? Ele responde aqui por um crime de tentativa de homicídio. Foi levantado agora pela polícia civil. E vários roubos que ele cometeu na área da 17ª, ali na redenção. Como eu sempre digo, se você não quer que o seu nome apareça, detalhe, os Zervezeiro, os rapazes que queriam tirar ali a vida do húbio com um simulacro, não sei como é que iam fazer, vocês são mágicos. Mas queriam, né? E quem que vai dizer que um simulacro é arma? Eu não duvido. Na cabeça do camarada? Aí, meu irmão, até que prove que vermelho não serve para luto, a coisa complica. As imagens são de Pedro Paulo. Reportagem de Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul para o programa Na Mira. Bem! Obrigado aí, Vanderlei Modesto. É isso que nós queremos ver. É isso que o cidadão de bem quer ver. A polícia atuante. A polícia nas ruas. A polícia ajudando o trabalhador. Olha só quem ficou fora de circulação, né? O abestalhado aqui, né? E a safadinha. Porque isso é safadinha, né, Leão? Pelo amor de Deus. Menor de idade. Né? Se envolve com um camarada como esse aí. Eu não tô dizendo que tinha um relacionamento. Pra mim, tanto faz também. Tanto nem me interessa se tinha um relacionamento ou não. Né? Agora, relacionamento pra negócios. Negócios sujos. Né? Ela queria estar perto do camarada. E a outra safada. Que é safada também. Conseguiu escapar. Safada. Aí, deixou os animais sozinhos na parada. É, né? Que lindo. Agora, que lindo pra você, né, meu amigo? Queria assaltar de arma de, sei lá, de videogame, de simulacro. Não é simulacro, não. Isso é airsoft, deve ser meu amigozinho. Onde, onde que a nossa juventude está com a cabeça? Onde que os nossos jovens estão com a cabeça, Leão? Pelo amor de Deus, gente. Isso não é vida não pra se levar. É uma vida que não tem sossego. Né? Vai dormir, não se sabe se a polícia vai bater na sua porta, dizendo lá que vai entregar alguma coisa. Uma entrega de pizza, sei lá o quê. Aí chega lá e o camarada é preso. Quando não, o camarada morre em confronto com a polícia ou em disputa de território por conta do tráfico de drogas. Se o camarada tá roubando aí, principalmente o Uber, que tem muito trocado, é pra comprar droga. E é pra vender droga também depois. Que situação. Vamos mudar de assunto? Vamos falar de coisa legal? De coisa bacana? É, porque o Emerson Santos, com o Minuto Oferta, vai trazer novidades aqui pra gente. É comigo, na mira de ofertas e promoções, diretamente do, é claro, aqui da Djalma Batista. Olha só, a drogaria mais barata do Brasil, pra você não perder a oportunidade. Sabe por quê? Hoje é quinta-feira e é um dia excelente pra você, ó, economizar e aproveitar também, gente. Não é promoção não, viu? É preço baixo mesmo. O verdadeiro rasga preço, senhoras e senhores, telespectadores do programa da Mira. Ele, Eduardo, tudo bom, meu querido? Tudo bem, bom dia, bom dia a todos. Mas, realmente, o Emerson, ele não mentiu quando ele falou que aqui não tem promoção. Aqui é preço baixo, de verdade. Você sabe onde a gente tá? Nós estamos aqui na Djalma Batista, no sentido do centro-bairro. A nossa loja 24 horas e tem a nossa Nator 4 Tapajós também. Outra coisa, você tá com a tua receita aí, acha que vai sair caro, traz aqui pra fazer um orçamento com a gente. Temos os excelentes consultores aqui pra te dar o melhor suporte. Agora, vamos ao que é preço baixo? Vamos, vamos pro rasga preço! Olha aqui, meu ômega 3 aqui, ó, de mil com 120 cápsulas. A concorrência tá louca, querendo saber por que que o meu, de R$ 49,90, tá R$ 14,99. Gente, R$ 14,99, ó, o pessoal na Mira aí, ó, R$ 14,99. E tem mais. A empresa rasga preço. Rexona Erosol, ó, de R$ 15,00. Por aí é R$ 15,00 na promoção. O nosso é preço baixo, né, promoção. R$ 10,49. Várias fragrâncias e outra coisa. Você não tem limite de compra. Você compra o quê e o quanto quiser. Meu Gripal C, período gripal, excelente, dou no corpo. Bebe, Maustat, Desconforto, Coriza. De R$ 18,49 a R$ 3,99. Gente, vem comprar, só não vai comprar quem não quiser. Minha vitamina C, ó, aqui, ó. De R$ 24,30 a R$ 4,99. Ó, R$ 4,99. Concorrência, pode vir pegar aqui, não tem problema, não. R$ 4,99. Não tem limite de compra. Não tem limite. Essa fralda aqui eu vou deixar pra ti, Emerson. Olha essa fralda aqui que você vai encontrar na super oferta e promoção. R$ 10,99, essa mesmo. R$ 10,99. A fralda pompom, o pacote aqui até o final do estoque pra você correr e aproveitar. A vendeira de João Batista e também Torquato Tapajós. Deixa eu rasgar esse preço aqui, ó. Pra você correr pra cá e aproveitar e economizar. Compre, 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 compre. Compre, compre. Realmente, aqui não tem promoção. Aqui é preço baixo. Só essa fraldinha que tá na promoção. Estamos em dois endereços. Ó, o povo da Zona Leste aí, ó. Tamo chegando aí no Fuxico, na Francisco de Queiroz, na Principal do Monó. Tamo chegando com preço arrasado. Concorrência, espera a gente chegar aí. Isso aí! Intervalo comercial do programa Anamira. Daqui a pouco, a gente volta!